A Polícia Federal investiga sob sigilo a existência de um possível artefato explosivo que foi encontrado no fim de semana dentro de uma mala no Aeroporto Internacional de Belém. Imagens das câmeras de monitoramento estão sendo analisadas e na mala foi feita uma perícia. A Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Pará informou que o Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar foi acionado e ajudou na retirada e identificação dos artefatos encontrados no aeroporto da capital. A Infraero não detalhou quais medidas foram tomadas nesta ocorrência. No fim de semana, o ministro da Justiça, Flávio Dino, publicou nas redes sociais que todos os procedimentos técnicos foram realizados e não havia nenhum risco.